E aí fião, escutando o Sistema Negro aqui agora de novo pra variar, ó, há muito tempo Isso aí fião, Sistema Negro, 94, 93 aí, eu vou falar agora de um herói que você agora virou o herói do momento, o famoso homem de ferro, Tony Stark, tira onda, que é cientista espacial, mas também é homem de ferro, elétrico atômico genial, do Armadura Homem de Ferro, essa música é antiga, da década de 60 no filme do Homem de Ferro, Tony Stark, né, então vamos pegar o Homem de Ferro, o Homem de Ferro de certa forma também criado em 1963, época de ouro da Marvel, da criação de heróis da Marvel, época do auge da Guerra Fria, se você quiser representar o Homem de Ferro por uma palavra, é a tecnologia, o Homem de Ferro de certa forma mostrava a supremacia americana em armamentos, isso é clássico, se você pegar a figura do Homem de Ferro, do Homem de Ferro, ele é baseado no famoso bilionário chamado Howard Hughes, que até se não me engano, DiCaprio, fez um filme sobre Howard Hughes, Leonardo DiCaprio, Howard Hughes era um bilionário que saiu com toda, tinha uma vida igual do Tony Stark, uma vida intensa, amorosa, com as estrelas de Hollywood, e depois no final da vida morreu de forma realmente brutal, ele foi com tanto medo de se contaminar que ele ficou, que ele ficou isolado no mundo, num tipo de um quarto, onde tinha filtro de tudo que era filtro ali, para evitar que entrassem bactérias, coisa realmente esquisita, mas o Homem de Ferro na realidade, ele vai também estar ligado a uma guerra chamada Guerra do Vietnã, porque o Homem de Ferro, ele surge na Guerra do Vietnã, ele é preso lá com o seu mentor, o cientista chinês, que agora não vou lembrar o nome de cabeça, e lá ele é uma grande mente, ele era um garoto super desenvolvido, assim como Bruce Penner, que era o Hulk, o Reed Richards, o Quarteto Fantástico, por aí vai, o Henry Pim, etc. E aí ele cria uma armadura poderosa, mas era um trambolho, mas era armadura lá, que ele consegue libertar, se libertar de lá, o seu mentor morre lá no Vietnã, e aí ele vai tomar parte, ele vai presidir as indústrias que o pai dele tinha criado, as indústrias Stark, que na realidade representam de certa forma a toda poderosa indústria bélica da Califórnia, que é uma das maiores, a maior do planeta, se não for a fazer armamentos cada vez mais poderosos para o exército americano, para as forças armadas americanas. Depois de muito tempo, você que acompanha a GB sabe que Tony Stark entra em parafuso por causa disso, ele era alcoólatra, e aí ele cai no alcoolismo, aí ele vai criar, se não me engano, a Stark Resiliência, quer dizer, ele vai deixar de produzir armas de destruição em massa, mas a base do Homem de Ferro é essa, mostrar a superioridade tecnológica dos Estados Unidos em relação, na própria Guerra Fria, em relação aos socialistas, tanto é que um dos inimigos do Homem de Ferro era o poderoso Dínamo Escarlate, Dínamo Escarlate, porque vinha da Rússia, da União Soviética antiga, era o grande inimigo do Homem de Ferro. Então, meu filho, o quadrinho sempre está ligado a uma ideologia, nunca se esqueça disso, e a ideologia que formou muitos quadrinistas ali, era da Guerra Fria, por isso que você tem toda essa situação que você encontra nos heróis aí. E eu aqui, o Asquilo Sema Negro, cola conosco, compartilha o vídeo, ou não compartilha, sei lá, faz o que você quiser, é nóis, filhão.